Olá pessoal, meu nome é Luciano Nunes, eu sou cozinheiro e chefe de cozinha no restaurante Braseado. Dicas do chef de hoje, eu vou falar sobre o tempo de cozimento da massa, do macarrão. O pessoal fica muito em dúvida, quanto tempo eu devo? É al dente, não é al dente, é mais macio, é menos, é mais firme? A dica é, com relação ao tempo, respeita o tempo que está escrito lá na embalagem, o fabricante sabe o que está mandando você fazer. E com relação a marcar o tempo, a água está fervendo, você entra com a massa, é normal baixar essa fervura, quando ela volta a ferver, aí você marca o tempo. A água está fervendo, já está com sal, não tem óleo, não tem azeite, e eu estou entrando com uma porção individual de massa para o cozimento. Aqui tem 100 gramas de massa, eu escolhi um espaguete, então a massa vai entrar dentro da água, a fervura vai abaixar, quando a fervura volta, eu marco o tempo do fabricante. Essa massa é uma massa que cozinha al dente em 8 minutos. Entrei com a massa, a fervura baixou, lembrando que isso aqui é um fogão industrial, então a água já voltou a ferver quase que imediatamente, diferente de um fogão doméstico, então você vai esperar a fervura voltar. A partir do momento que a massa entrou, que a fervura voltou, eu vou marcar o tempo. O tempo dessa massa específica, 8 minutos. No Dicas do Chef de hoje, eu mostrei para vocês como é que você controla o tempo de cozimento da massa. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente lá no nosso canal do YouTube, GF Play. Obrigado, até a próxima.